Atenção! Ai! Olá! Olá! Tu desenhaste um caracol no envelope que é uma lagarta Olá pessoal tudo bem com vocês? Então Bom, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo hoje é muito especial São todos muito especial Pois! Então hoje nós vamos gravar um vídeo a mostrar isto aqui É verdade, o que é que será? Bom, nós encontramos um envelope cheio de desenhos meus antigos, sim, desenhos que eu fiz para Alice antigos desenhos de quando eu tinha para aqui, 3, 4 anos ou menos Pronto, também deve haver desenhos da Alice aqui pelo meio Por isso nós vamos gravar um vídeo a reagir aos meus desenhos antigos Vai ter muita nostalgia e está aqui coisas que eu não me lembro de fazer Então, se vocês querem ver os desenhos antigos meus que eu tenho medo que vai sair daqui venham connosco Bom, vamos começar por um envelope Eu fiz um envelope Isto é um caracol Isto é um envelope que a Idara fez Eu acho que não era capaz de desenhar um caracol Portanto, eu suponho que aqui sejamos nós, os quatro então eu suponho que isto seja nós, não é? Isto deve ser o pai Pois, a mãe A expressão A expressão no si A mãe com estes seios seios vistosos deve ser a mãe Esta deve ser eu Estava muito magra aqui A mãe é muito boa E esta deve ser a Isaura, não é? Suponho que é uma pessoa mais pequena de mim Para quem não sabe eu tenho muito medo de caracol Muito medo mesmo Não me pergunto porque é Agora Não dá Eu não me lembro de fazer isto Pois viste, está aqui um desenho meu pelo meio mas é suposto que serem alguma coisa de Isaura Não sei que idade Não sei que idade Não, está aqui assinada Alice Querida Alice Querida Alice Gosto muito de ti e posso partilhar os brinquedos contigo Diz-me aqui a mesma letra Coloca onde você escreve Querida Alice Gosto muito de ti Foi a mãe que te ajudou, não? Sim, fiz sim Posso partilhar os brinquedos contigo Já tínhamos zangado aí Olha Isto é aqui a aguarela? Deve ser, olha Isaura Aqui escrito Para... É curioso Tem um... O sol só tem um olho Pois é O que será que é este? Nossa, é enorme Ai, não são muitos Ai, foda Ai, mãe Tenho medo destas coisas Tem aqui a data, olha Tem aqui a data Não é? Ai, não, esquece Não é Ai, o que é isto? Olha Isto não sei o que é Pois vi se há aqui uma pessoa gorda e uma pedra com uma cara Olha isso Olha só isto Papel amarelo Isto é bem especialista Pois é Isaura E cheio de corações Olha só A cara A minha cara E depois abrimos E o que é que está aqui dentro? Uuuu Somos nós Uma casa e um... Um cão? Eu sou companhia, sei lá o nosso cãozinho Olha só Com papel amarelo Pois é Não lembro que tu me dares isto Eu também não lembro que tu me dares isto Eu também não lembro que tu me dares isto Mas eu acho que tu me dares muito desenho e já precisaste de um envelope Acho que a prazer era essa Olha Isto é um jogo de tabuleira ou uma coisa assim? É, ou animais, não sei Isto tem tanta coisa Os envelopes são sempre bons, tem coisas escondidas 14 de 2 de 2010 2010 De Isaura Para... 2010 Foi há 8 anos A menina Alice Ai meu Deus O que é isto? Isto é o que fiz Ai, conhecemos aqueles desenhos juntas, se calhar Ah, pois é a metade parece que é a minha A metade parece que é a minha É, não fazíamos isso Alícia e Rainha É... É Alice... Das Maravilhas País das Maravilhas Não sei se calhar é isto Esta parte precisa decidir o que fiz Ai meu Deus Isto é a Alícia 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 Escreves a Alícia Ah, isto olha é imitar as folhas nos cadernos, olha Tem as argolas e tudo Ah, a Alícia é uma xixila macaca Ah, xixila macaca Ai, deixa mal disso muitas vezes Não sou xixila macaca, sim Sou xixila macaca Xixila macaca, isto é imitar uma... Uma folha Nome tambor Ah, isto é o tambor do Bambi Olha, 27 de 3 de 2010 Livra há 8 anos É o tambor do Bambi Pai Ah, é o Bambi Ah, olha, isto é a minha fase Lucas do Bambi Pensa-me os crucifixos na cabeça Aqui está o tambor e depois aqui está o pai do Bambi Isto depois vista uma coisa cortada Olha, um caracol Um caracol Não! Não foi a peguei Tinha um caracol Tinha um caracol Tinha de ser para a pré-escola que nós tínhamos caracol de estimação Ai que bom Foi aí que começou o meu trauma Um caracol Um caracol Um caracol Um caracol Um caracol Uma guitarra, olha ali Um caracol E o que é isto? A não sei o quê Vem aí Isâmara Ajuda? Ajuda com a cara Este é umолодo de boneca que eu desenhava Pois é Pés 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 Ó ai que giro É um gato aqui tens um desenho Alice super cão e grande companhia ai que giro pois é eu vou te dar uma surpresa Isaura não não sei o que vai ser Alice ser e tem aqui a caixa deve ter dado uma prenda adeusinho 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 e para terminar é a janela o cão está na janela pronto e contas e contas aqui atrás porque é que eu escrevi isto é janela o cão está na janela e é imitar as folhas nos casernos olha tem a risca de todos os rossos e tudo ai isto faz tu que fizeste sim eu pensava que isto não eu também gostava que eu fiz sim eu pensava que já estava não mas tinha também que até parecia muito bem pois é olha a doutora te dizia que não mas esta pessoa já estava feita está tão direitinha é e eu fiz as argolas e tudo tá bom então pessoal agora tens de arrumar isto tudo pois tens de arrumar isto tudo foi este o nosso vídeo espero que tenham gostado de conhecer um pouco de de remexer no passado é e se vocês quiserem que nós façamos um vídeo deste com fotografias reingir a fotografia de fotografias antigas que há muitas fotografias engraçadas muitas mesmo então pessoal foi isto espero que tenham gostado deixe de gostar de gostar em baixo se inscreve-se no canal e visitem as nossas redes sociais foi isto tchau agora eu estava filmando e aí tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma